A CIDADE NO BRASIL E estou passando aqui para compartilhar uma atividade com vocês nessas férias. A gente vai brincar dançando, usando a nossa imaginação. Vocês vão procurar aí na casa de vocês uma toalha, um tecido, uma fralda. Mais ou menos deste tamanho. E com esse material a gente vai brincar de dançar. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL